Seu Coração Ele falou também que sem mim tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sem taneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, tá difícil demais E se eu te perguntar Como sim? Vem, 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 vem Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei E te liguei, me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Ei, paixão da nada Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sem taneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei, tá difícil mulher Eu não sei tudo isso E eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não, e não Também passei Também passei E te liguei, me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Por esses maus bocados Chorei você E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar